E vamos lá gente Eu quando choro, choro porque estou sofrendo E quando rio o meu riso é pra valer Tudo que passa no meu peito eu vou dizendo Que não me importa o quanto possa acontecer Então chega pra cá, me dê a mão Me beija e me diz Que você me quer como eu sou E o bom é ser feliz Então chega pra cá, me dê a mão Me beija e me diz Que você me quer como eu sou E o bom é ser feliz Diga lá gente que eu tô sentindo tão bem, tão bem Eu gosto tanto disso Diga lá seu tudo Atenção orquestra Se sinto frio, acho que você me aquece E não há pouco que possa fazer o mesmo Se faz calor a coisa fica diferente Pelos meus olhos você sabe que eu desejo Então venha pra cá, me dê a mão Me beija e me diz E você me quer como eu sou E você me quer como eu sou E o bom é ser feliz Então venha pra cá, me dê a mão Me beija e me dê a mão Me beija e me dê a mão E você me quer como eu sou E o bom é ser feliz Hum, tá tão bom seu amor Pode anunciar, pode anunciar Eu gosto disso, meu Deus E agora todo mundo junto no mesmo E agora vamos de jazz E agora vamos de jazz Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E vamos voltar Tchau, tchau, tchau